Boa noite, pessoal. Me chamo Amanda e faço parte da IFMSA PUC Paraná. Eu, juntamente com a Mariana, com o Geraldo, com a Júlia e a Letícia, estamos coordenando esse evento. Nós gostaríamos de agradecer a todos os inscritos e falar que estamos muito felizes com o alcance da palestra. Sabemos que as doenças cardiovasculares são uma das maiores causas de óbitos pelo mundo, inclusive no Brasil. No contexto atual da pandemia do coronavírus, a procura por assistência médica nos casos de emergência tem diminuindo, o que leva a consequências no sistema cardiovascular. Esperamos que todos aproveitem as palestras. Lembrando que iremos iniciar o formulário de presença a partir da segunda palestra e somente receberão o certificado quem preencher. Além disso, disso, as dúvidas podem ser enviadas pelo chat, que os professores irão responder no final da palestra. A nossa primeira palestra será sobre o infarto agudo do miocárdio dentro do contexto da pandemia. Quem irá ministrá-la é o professor doutor Gustavo Lentz e Max. Bem-vindo, professor. Obrigado, obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui com a IFMSA para poder fazer a divulgação científica e trazer um conteúdo aqui relacionado ao que a gente está vivendo e ao que muitas pessoas querem saber, né? Principalmente a respeito aí da Covid-19. Então, eu vou compartilhar minha tela, tá? E eu vou trazer para vocês agora, aí nos próximos 40 minutos, o que a gente tem a respeito... Amanda, você consegue colocar a minha apresentação? Deixa eu ver aqui com... Aí, agora sim. Professor, eu vou só fazer um um rápido apresentação do senhor, antes de começar. Tá bom. Tá. O professor doutor Gustavo Lentz, possui graduação em medicina pela Universidade Federal do Paraná, realizou residência médica em clínica médica em cardiologia no Hospital das Clínicas do FPR e é doutor em medicina interna pelo FPR. Atua como médico cardiologista no Hospital Marcelino Chapunhá e como professor na Universidade Federal do Paraná e na Pontífica Universidade Católica do Paraná. Atualmente, ele coordena o programa de residência médica em cardiologia no Hospital Marcelino e é coordenadora de junto do curso de medicina da... É isso. Obrigada e ótima palestra a todos. Agora sim, então. Obrigado, gente. Então, eu vou me ater principalmente ao efeito da Covid-19 no contexto de doença cardiovascular. A gente sabe que a gente tem extrapolações também além da pandemia, né? Dados que a gente ainda vai estar tentando entender que provavelmente a gente só vai conseguir compreender totalmente depois do momento que a pandemia já tiver acabado, que é o impacto no sistema de saúde. Então, são duas discussões que a gente pode ter do ponto de vista cardiovascular e eu vou tentar falar do ponto de vista do vírus e do sistema cardiovascular em si. Eu não vou falar tanto da questão do sistema de saúde, do colapso e como isso afetou a saúde cardiovascular. Mas, se vocês quiserem, a gente pode expandir para esse debate também, tá certo? Então, acho que isso aqui dispensa apresentações, né? O que é a Covid-19, acho que hoje, todo mundo já sabe, foi aí uma doença reportada inicialmente lá em dezembro de 2019, uma doença com potencial pandêmico, uma doença que vinha a acontecer lá em Wuhan, na China. Durante esses vários anos, nos últimos 20 anos, nós tivemos diversos surtos de doenças potencialmente pandêmicas, né? A gente teve o MERS, a gente teve o Ebola várias vezes, fazendo surtos locais, a gente teve zika aqui no Brasil, e todos vinham e diminuíam, né? Vinha e diminuía. Acontece que dessa vez foi diferente. Rapidamente, em menos de dois meses, mais de 200 países já tinham sido atingidos pela Covid-19. Foi detectado rapidamente e por meio de compartilhamento de informações do material genético e visto que ele era um beta-coronavírus. No caso, a gente já conhecia dois desses vírus no passado, que era o SARS-CoV, lá do SARS, no começo dos anos 2000, fim dos anos 90, e do MERS, lá do Oriente Médio, que causava síndrome respiratória. Inicialmente reportado aí como um dano pulmonar importante, nos quadros mais graves, né? Aquele infiltrado pulmonar difuso, aquele dano pulmonar que levava o paciente a óbito. A gente sabia que alguns casos faziam uma tempestade de citocinas, né? Então, ele fazia uma resposta inflamatória exacerbada pelo corpo todo, o que podia levar a danos em múltiplos órgãos. E aí, a gente chega onde a gente quer conversar hoje. Ela eleva eventos trombóticos e a danos entre esses vários órgãos já descritos. Podemos citar aqui o sistema neurológico, como o Igor vai colocar para vocês depois, ou o sistema cardiovascular, doença renal, dano hepático, e até mesmo alterações psiquiátricas, que já foram descritas, alterações gastrointestinais. Então, basicamente, em todos os sistemas, a gente tem alterações da COVID descritas. Mas falando sobre o coração em si, a primeira coisa que se percebeu no começo da pandemia é que os pacientes que já tinham doença cardíaca estabelecida, Então, pacientes que já infartaram, pacientes que tinham insuficiência cardíaca, esses pacientes tinham um pior prognóstico. Esses pacientes tinham uma tendência de evoluir pior, de ter um risco de óbito maior. Mas também começamos a perceber que poderiam ocorrer doenças cardíacas em decorrência da infecção. Então, a infecção em si, ela também podia disparar um processo de doença. E a primeira que nós começamos aí a perceber foi miocardite. O que é miocardite? Ela é uma inflamação no miocárdio induzida ou por ação direta de um vírus, ou por meio da resposta inflamatória induzida por aquele vírus. Ela é definida pela elevação da troponina, né? A troponina, ela é um marcador de necrose miocárdica. Então, a troponina cardíaca, ela é uma proteína que fica dentro do cardiomiócito e quando ele morre, ela é liberada. E lá nos dados iniciais, ainda lá em 2019, começo de 2020, já perceberam que até 20% dos casos graves levavam a uma elevação de troponina. Só que a gente sempre tem que se perguntar, uma elevação de troponina, ela de fato é uma miocardite? Ela é um infarto? O que ela é? A gente sabe que pacientes graves, eles tendem a fazer hipoperfusão coronariana e podem sim levar um dano miocárdico. Mas será que é dano do vírus ou será que é um ano pela condição do paciente? Estudos subsequentes começaram a demonstrar que a provável relação reside, sim, em uma resposta inflamatória exacerbada. Como, por exemplo, esse trabalho aqui. É um trabalho da autoria do nosso grupo, que ainda em março, em abril de 2020, ou seja, há um ano atrás, com os primeiros casos de óbitos relacionados à covid-19, por meio de uma autorização da família e com o termo de consentimento dos pacientes, obviamente, nós realizamos biópsia do miocárdio dos pacientes que faleceram. E o que a gente encontrou? A gente encontrou aqui nas lâminas da covid-19, uma resposta inflamatória no coração muito exacerbada, diferente do nosso controle, que eram, por exemplo, pacientes que haviam morrido por outras causas que não a covid-19. Pacientes que fizeram choque, outros estados, que nesse caso do controle foi uma embolia pulmonar. Então a gente demonstrou por esse trabalho nosso que realmente o coronavírus, ele era capaz de fazer uma resposta inflamatória no coração exacerbada. E aqui, por meio de uma análise que nós fizemos lá de vários marcadores, nós chegamos aqui às possíveis ações que eles teriam, né? Então ele viria desde ações aqui por danos endoteliais quanto por danos miocárdicos diretos, que poderia levar, numa fase aguda, a miocardite, ao edema, poderia levar a trombose, que é outro ponto que eu já vou abordar com vocês, que levaria, numa fase aguda, a arritmia e numa fase avançada, a fibrose cardíaca. A gente está com um estudo em andamento ainda para analisar essa fibrose, né? Lembra? A gente só tem um ano que a gente conhece essa doença praticamente. Então a gente está analisando ainda esse processo dos pacientes que sobreviveram à covid, se ela pode trazer dano de fibrose. Mas outra coisa que a gente precisa relembrar é que esses pacientes, eles acabam infartando mais também. E não é novidade isso, não é o coronavírus que leva um infarto maior. Diversos são os estudos já da literatura, prévios, que demonstravam que após uma infecção mais grave, muitos pacientes infartam. E eu estou falando de qualquer infecção sistêmica. Influenza, pneumonia pneumocócica, sepse. Por que isso acontece? Porque a resposta inflamatória do nosso corpo, ela acaba levando a uma instabilidade da placa aterosclerótica e aumenta o risco de infarto. Inclusive, atitude de curiosidade, por que a gente vacina todo paciente que infartou para várias doenças? Porque ele tem um risco maior de reinfartar se ele pegar uma doença grave. Inclusive, um estudo holandês, ele já demonstrou que vacinação, ele é capaz de prevenir recorrência de infarto. Vacinação para influenza, para outras coisas. Nem estou falando da covid nesse momento ainda. Bom, então, como resposta inflamatória, lá, inflamou todo o corpo, estabiliza a placa e a hipótese do porquê isso pode acontecer, talvez por uma hiperativação de macrófagos que estão muito envolvidos e acabam estabilizando a placa. E a gente sabe também que pacientes cronicamente inflamados, eles também infartam mais, reforçando essa ideia. Então, aqui é um trabalho do ano passado, publicado no JAMA, uma revista bem conceituada, que ele analisou o risco dos pacientes. E veja que interessante. O paciente que tem doença cardiovascular conhecida e que sobe troponina, né, num estado grave, ele tem uma mortalidade, ó, quase 60%. O paciente que não tem doença cardiovascular estabelecida e não, e sobe troponina, tem uma mortalidade de quase 40%. O paciente sem doença cardiovascular, com ou sem, que não sobe troponina, tem uma mortalidade bem menor, né? Estou falando de pacientes graves, isso aqui, tá? Pacientes em UTI. Veja que curioso. Então, de fato, parece que esse dano miocárdico da COVID, seja por algum desses fatores que eu citei, seja a instabilidade de placa, seja o... a inflamação sistêmica em si, piora o prognóstico do paciente com COVID. Arritmias. Quando a gente fala de doença cardíaca, a gente fala muito de arritmia também. Então, por que que alguém pode desenvolver arritmia? Primeiro, em resposta ao estresse, né? Aquele paciente tá entubado, tá com febre, tá com insuficiência renal. Só por isso você tem uma descarga adrenérgica e pode levar o paciente a arritmias. Mas também você pode ter o dano direto no miocárdio, né? Como eu havia citado. E também as alterações hidroeletrolíticas, essas outras condições que também podem levar, né? Então, levando aqui a arritmia. E sem falar no potencial pró-rítmico, né? Geralmente, uma tempestade elétrica, ela é multifatorial. Você tem o dano miocárdico direto, você tem o estresse físico e muitas vezes você tem medicações pró-rítmicas dentro disso também, que influenciam. Então, são vários fatores juntos que podem levar a esse risco maior de arritmia. E isso está, de fato, demonstrado na literatura por meio de vários trabalhos que eu coloco aqui, demonstrando que os pacientes com COVID graves na UTI, a maior parte faz arritmia, faz injúria miocárdica. Especialmente, novamente, os que elevam troponil. Insuficiência cardíaca. Esse é outro problema. Geralmente, a gente atribui insuficiência cardíaca como uma sequela da miocardite, como eu falei. Então, inflamou o miocárdio ou o paciente infartou, aquela área morreu, ela é substituída por uma área fibrótica e isso acaba levando o paciente a um estado de insuficiência cardíaca no futuro. Isso aqui são as recomendações já antigas referentes ao que eu cito como uma miocardite viral, né? O que acontece. E veja que ele diz que com classe de recomendação 1, nível de evidência C, os pacientes com suspeita de miocardite, eles devem ser submetidos a uma ressonância cardíaca. A ressonância cardíaca, ela permite a gente ver se aconteceu essa fibrose ou não. Então, ela pode ser o exame que vai trazer essa resposta para a gente no futuro e é o que nós estamos em andamento, tá certo? A gente está em andamento com o estudo a respeito disso daqui. Então, aqui é um slide que eu gosto bastante do Lancet, que ele traz para a gente a possibilidade de por que o dano miocárdico aconteceria. Esse slide é antigo, tá? Ele é de 2000 e... Antigo, né? É de junho de 2020. Então, o que ele coloca? Primeiro, condições de base que o paciente já pode ter, tá? Então, hipertensão, coronariano, diabético, que pode levar por si só já a falência cardíaca, a insuficiência cardíaca, né? No entanto, essas comorbidades também os deixam mais suscetíveis à infecção por coronavírus e elas trazem a doença conforme a deixá-las mais, deixar mais grave esses pacientes, né? Aqui, os estudos que a gente tinha na época, com IECA, BRA e com as tiazonilineidionas antidiabéticos, né? Que eles faziam o quê? Que já estavam mostrando que manter as medicações que o paciente usa, ou seja, ele está bem controlado, as suas comorbidades, reduziam esse risco, né? É porque, eu não sei se vocês lembram, parece que a gente está falando em outros períodos, mas bem no começo da pandemia, chegou uma leva de pacientes no consultório, que saiu um estudo observacional dizendo que quem tomava IECA morria mais por causa da COVID, e daí os pacientes queriam parar de tomar IECA, sendo que, na verdade, simplesmente o IECA era um marcador, né? Quer dizer que se o paciente toma IECA é porque ele tem mais doenças, não é o IECA que está causando isso. E, posteriormente, a gente descobriu que, na verdade, é o contrário. Você manter essas medicações tem benefício para o paciente. Bom, além disso, a gente tem as complicações cardíacas, daí, induzidas pela COVID, né? A gente não está vindo daqui para cá, a gente está vindo de cá para lá. Então, a gente tem o dano viral, que pode levar a miocardite, como eu falei agora. A gente tem a resposta inflamatória, que pode levar a uma série de coisas, como, por exemplo, a injúria miocárdica, né? O dano miocárdico, a miocardite, a instabilidade da placa e o infarto, que eu acabei de falar. A inflamação do sistema cardiovascular pode levar também a arritmias, tá bom? Ou a presença do tromboembolismo, né? De fazer fenômenos trombóticos, isso também é já descrito. E também os efeitos crônicos da inflamação. E também existem, né? Na verdade, eram essas as drogas que estavam em teste para a COVID-19 na época desse slide. Mas essas drogas aqui são as drogas que, sabidamente, a gente já sabia que poderia ter efeito cardiovascular, né? Hidroxicloroquina, com risco de alargamento de intervalo QT. Azitromicina, o antibiótico que mais alarga o intervalo QT, já descrito essa associação lá pelo New England em 2013. O Opinavir e Ritonavir, com instabilidade de placa, também ele pode fazer outras ações, além do efeito arritmogênico dele em si. Então, se você associar essas medicações, junto com a inflamação, junto com o dano, tudo isso que é a preocupação nossa do dano cardiovascular da COVID-19. Bom, mas o que começou a chamar atenção dentro disso, de infarto, TEP, todas essas coisas, eram os eventos pró-trombóticos que esses pacientes vinham apresentando. O pessoal começou a perceber que quase 50% dos pacientes tinham dedímero elevados. Então, eu tô falando de dano coronariano, dano cardiovascular, mas eu tô falando de efeito pró-trombótico, porque o dedímero, ele é o produto de degradação de fibrina, né? Então, quando você começa a dissolver um coágulo, você começa a liberar dedímero. E começou-se a perceber que os pacientes com COVID, eles tinham uma incidência desproporcional de fenômenos trombóticos. E aí eu tô falando de infarto, eu tô falando de embolia pulmonar, tô falando de trombose venosa profunda, tô falando de AVC, tô falando de trombose de seio venoso, tô falando de fenômenos embólicos como um todo, trombóticos, né? E só isso que eu falei até agora, a resposta filatória não justifica isso, porque as outras doenças aumentam o risco trombótico, mas não tanto. Será que o coronavírus tem uma ação pró-coagulante? Será que isso é mediado pela receptora IC2? Bom, aqui tem um relato de caso, do qual eu sou coautor, que nós publicamos no Arquivos Brasileiros de Cardiologia, em dezembro do ano passado, que é o quadro de um paciente jovem, tá? Que fez um COVID leve, só com coriza, praticamente, ele teve. Ele não teve sintoma de COVID. Ele ficou isolado, seguiu as medidas, e o que aconteceu com ele? Ele foi admitido no hospital, no estado de emergência. Quando a gente foi analisar, será que a COVID complicou? A gente olha o pulmão dele aqui, ó. Não teve acometimento pulmonar, parece. Mas, olha isso aqui, ó. Isso é uma necrose pulmonar, olha aqui, ó. E quando a gente fez a angiotomografia dele, né, ó, aqui tá a artéria pulmonar, ó, tá vendo? Olha isso aqui, tá vendo esse mais cinza aqui? Aqui era pra ter fluxo de contraste, não tem. Ele fez um trombo no pulmão, um tromboembolismo pulmonar. Olha aqui a pulmonar dele, ó. Ela era pra ser linda aqui, né? Fica tudo branca. Olha o trombo aqui aparecendo, tá? Era pra ficar assim, né? Olha o trombo aqui. Então, um caso, lógico, um relato de caso é uma coisa esporádica, não é uma coisa comprovatória de nada, né? Baseado nisso, no fim, não só nesse meu relato, né? Nesses relatos que fomos vendo, a revista Blood, que é uma das principais revistas de hematologia, ela trouxe pra gente a hipótese do porquê que isso poderia acontecer. Bom, a coagulopatia, geralmente, ela vai ser manifestada ali por elevação de dedímero e fibrinogênio. A interleucina 6, que é uma das principais citocinas inflamatórias, né, que media nossa inflamação, pode levar a esses fenômenos. Perceberam-se que a coagulopatia estava relacionada com doentes mais graves, que além da troponina lá, que eu já tinha citado, o dedímero também se relaciona com quadros mais graves. A elevação do dedímero pode indicar, pode predizer o que vai vir na sequência, que é a falência de múltiplos órgãos, e que mesmo com tudo isso, sangramento não é tão comum, é mais comum trombose. E aqui, a hipótese do porquê que isso acontece. Então, parece que o SARS-CoV, ele tem uma série de ações. Ele pode atuar por meio da atividade inata, as citocinas, a interleucina 6, levando à trombose. Ele pode fazer uma produção de anticoagulante lúpico, que é um anticorpo que ativa fenômenos trombóticos. Você pode ter o fator de Von Willebrand, ativado também pelo SARS-CoV. Você pode ter ações neuro-hormonais, você pode ter ação direta plaquetária e ações por meio do complemento. Então, você pode atuar em vários pontos a fim de levar a esse desenvolvimento. E, olha que legal, esses aqui são todos os cortes que nós tínhamos até 2020 a respeito da COVID-19 e eventos trombóticos. Veja como, de fato, a gente tem uma prevalência muito alta de fenômeno trombótico nos pacientes com COVID. Aí, nisso, lá em 2020, ainda no comecinho, o pessoal da China resolveu ver o seguinte. Bom, gente, vamos ver como é que está esse perfil de paciente. Então, ele fez um estudo retrospectivo observacional. O que é isso? Ele pegou os pacientes hospitalizados e olhou para trás. Vamos ver de lá para cá o que aconteceu. Ele pegou os pacientes graves, que estavam internados lá, né? Deu 449 e foi ver. Eles já tinham tratado os pacientes normais, tá bom? Já tinham tratado. Isso que já tinha acontecido. 99 pacientes receberam heparina por 7 dias. 350 não receberam heparina por 7 dias. E aí, ele percebeu que a mortalidade foi muito diferente. Ela foi muito maior nos pacientes que não receberam heparina. E a conclusão que ele chega é essa aqui, nesse estudo observacional, a heparina protegeu. Agora, gente, eu vi muita gente usando esse estudo para justificar a anticoagulação em paciente com Covid. Vamos com calma. Aqui vem a importância de você saber fazer uma análise crítica de estudo científico. Primeira coisa, nunca um estudo observacional retrospectivo vai comprovar a ação de uma medicação. Ele pode levantar a hipótese, mas ele não é um estudo controlado. Você precisa ter estudo controlado para afirmar isso. Qual que é o problema disso aqui? Olha isso, gente. Cadê aqui? Aqui, ó. Os pacientes que receberam heparina, eles receberam 40 a 60 miligramas de enoxaparina a dia. Ou receberam 10 mil a 15 mil unidades de heparina não fracionada. Gente, isso aqui não é anticoagulação terapêutica. Isso aqui é anticoagulação profilática. Anticoagulação profilática. Ah, mas então tem que fazer anticoagulação profilática. Gente, eu sei isso desde 99, que você tem que fazer anticoagulação profilática em paciente internado em UTI com estado pró-trombótico. 99, o estudo do New England que mostrou que enoxaparina a 40 é melhor do que placebo em trial randomizado. 94 receberam enoxaparina a 40. O resto não recebeu nada. Então eles não estão com terapia padrão. Eles estão maltratados. Isso não é nenhuma grande novidade. Em 99 a gente já sabia disso. Eu não estava nem na faculdade em 99. Tá? Beleza? Então, por isso que a gente tem que aprender a analisar os trabalhos com calma. Beleza? Ele está dizendo que anticoagulação profilática tem que ser feita. A gente já sabe disso. No Brasil, a gente tem uma ampla adesão, exceto serviços aí, de algumas especialidades, mas a gente tem uma ampla adesão ao protocolo de profilaxia de TVP. Isso, inclusive, são metas de qualidade assistencial no nosso país. Parece que na China não é. Bom, aí veio o Lancet trazendo em 2020 essas recomendações para a gente. Que a cada dois a três dias você precisava repetir o dedímero, você precisava avaliar os pacientes, se o dedímero subisse, ver se ele não trombosou, tá? E que você deveria fazer heparina de baixo peso para os pacientes hospitalizados profiláticos. Beleza? Só que aí, nesse meio do caminho, tinha uns pacientes daquele grupo que usaram uma coisa que a gente não costuma usar na prática médica. Que se chama essa escalated dose. O que é isso aqui? É você fazer uma dose um pouquinho maior de heparina. Tá? E isso caiu na moda aí. Tem muito hospital que estava fazendo uma dose maior de heparina. Bom, agora, em 18 de março, pouco menos de um mês atrás, saiu o Inspiration. O que é esse estudo? Ele resolveu fazer o seguinte. Ele randomizou os pacientes. Então, ó. Trabalho bem feito, né? Ele está olhando daqui para frente. Ele pegou os pacientes que internavam por Covid e dividia no seguinte. Metade vai receber a terapia padrão. Metade vai receber a terapia com essa dose um pouquinho maior. E ele vai dividir aí para fazer a análise. Resultado? Igual. Então, fazer a dose intermediária ou fazer a dose elevada de heparina profilática foi equivalente nesses pacientes. E, a partir disso, a nossa recomendação é internou com Covid, faça heparina profilática. E, em nenhum perfil de paciente, houve o benefício, claro. Bom, mas você pode estar falando o seguinte. Tudo bem. Já sei, Gustavo, que anticoagulação profilática tem que ser feita. E anticoagulação terapêutica? Eu quero saber de dose alta. Faço ou não faço? Bom, de volta. É julho de 2020. Estudo de Nova York. Estudo observacional. De volta. Mesma coisa que o anterior. Vamos lá, gente. Dá heparina ou não dá heparina? E agora é heparina profilática ou heparina terapêutica? Olhou para trás. Os pacientes que receberam dose anticoagulante tiveram uma probabilidade de sobrevivência maior. A partir daqui, ele levantou a hipótese. Já que a droga é muito... Já que a doença é muito pró-coagulante, eu observei que pode haver um benefício. Beleza? Isso respalda o meu uso? Não. Eu ainda estou fazendo uso off-label, se eu quiser fazer da medicação. E os estudos sobre isso, então? Baseado naquele lá, foram desenhados esses três trabalhos aqui. O ATAC, o Active 4A e o Remap Cap. Como que foi feito esse desenho desses estudos? Todos eles multicêntricos, então em vários locais. Todos eles randomizados, então os pacientes aleatórios. E eles não eram cegos. Ou seja, o paciente sabia em que braço ele estava. E ele fez o seguinte, anticoagulação terapêutica versus profilática. Não temos resultados desses estudos. No entanto, em pouco mais de um mês atrás, eles lançaram os resultados preliminares do estudo. Por que que eles lançaram resultados preliminares do estudo? Qualquer estudo que se preze, ele vai ficar observando pela segurança do paciente. Isso é questão de ética em pesquisa. E ele precisa ficar analisando os dados preliminares, né? Pra ver... Imagina se a droga reduziu a morte de todo mundo. Ou imagina se todo mundo que está tomando um medicamento começou a morrer. É antiético eu manter esse estudo. O que que ele viu? Ele pegou os pacientes e ele percebeu uma coisa que preocupou. Os pacientes que estavam em UTI, tá vendo que é esse lado aqui, ó? Eles morreram mais com anticoagulação terapêutica do que com anticoagulação profilática. Os pacientes em UTI, eles sangraram mais, sangramentos graves, né? Major, com anticoagulação terapêutica. E, obviamente, fizeram menos fenômenos trombóticos. Por causa disso, eles tiveram que lançar esses resultados pra informar que esse braço do estudo estava sendo encerrado, ficando apenas como profilaxia. Você já atingiu significância estatística pra afirmar que fazer anticoagulação terapêutica é pior. Então, é antiético eu manter isso. No entanto, nos pacientes em enfermaria, isso não aconteceu. Por sinal, a mortalidade reduziu. Olha aqui. Só que, provavelmente, ele ainda não teve impacto estatístico suficiente pra interromper o estudo. Por isso que esse braço aqui continuou, tá bom? Com aumento, sim, maior de sangramento, mas com redução de mortalidade até então. Dados interinos. E muita gente tá falando assim, tudo bem. E após a alta, Gustavo, tem benefício? Bom, esse aqui de volta. Vamos sempre começar como funciona na medicina. Estudo observacional. Esse estudo observacional demonstrou pra gente que estava havendo uma incidência maior de trombose depois da alta também nesses pacientes. Não só dentro do hospital. Bom, uma subanálise de um estudo prévio que se chama Magellan, que ele avaliou em pacientes clínicos. Qual paciente teria benefício eu anticoagular em casa depois da alta? E ele avaliou esse score aqui, que é o Improved VTI. O que esse score traz? Se ele já tem histórico de fenômeno tromboembólico, se ele já tem tromofilia, se ele tá paralisado, se ele tem histórico de câncer, se ele ficou na UTI, se ele ficou imobilizado por mais de um dia, ou se ele tem mais de 60 anos. Se ele tiver mais do que 4 pontos aqui, ou tiver 2 ou mais pontos com o dedímero elevado, mais do que 2 vezes o limite superior da normalidade, ele é considerado de alto risco. E eles fizeram essa análise no estudo, então. Eles fizeram o grupo com o Improved alto, o Improved baixo, e analisaram Rivaroxabana ou Enoxaparina no hospital, e daí sem nada em casa. E a conclusão dele é que nos pacientes que esse score demonstra um alto risco, existe um benefício estatisticamente significativo para a redução do desfecho composto, com uma incidência maior de sangramento. Sim, teve uma incidência maior de sangramento, mas não de sangramentos maiores, não major. E isso aqui levou o NIAID, que é uma das principais entidades do mundo, quando a gente fala... quando a gente fala de tratamento da COVID-19, o que o NIAID trouxe? Que deixou claro que não é recomendado fazer de rotina profilaxia. No entanto, para os pacientes que tenham esse score alterado, o Improved VTI maior que 4 ou maior ou igual a 2 com dedímero elevado, você pode considerar estender a profilaxia para casa, e o que a gente tem hoje liberado pelo FDA, pela Anvisa não está liberado ainda, é o uso de RIVAROXABANA 10mg. Daí ficaria por 30 dias depois da alta em casa. Certo? É isso que nós temos até o momento. Então, em resumo, doença cardiovascular, ela é mais prevalente, ela é fator de risco, e a COVID pode desencadear a doença cardiovascular. O mais evidente que nós temos no momento é o efeito trombótico. Então, basicamente, a anticoagulação profilática, indicado para todos na dose habitual. Anticoagulação terapêutica, não fazer de rotina em UTI. Certo? Não fazer de rotina em UTI, e está em andamento para os pacientes não críticos. E após a alta, não está indicado fazer de rotina, mas para individualizar para pacientes com alto risco. E aqui eu só lembro isso, muito cuidado com extrapolações, né? O Choosing Wisely traz isso, e a gente teve diversos exemplos na história da medicina de intervenção para decidir o que você vai fazer para o teu paciente sempre deve ser baseado num tripé. A aplicação disso na realidade do teu paciente. Então, o substrato fisiopatológico, o estudo científico e a evidência, e a aplicação disso na realidade para ver o retorno que isso realmente vai trazer para o teu paciente. Tá certo? Gente, era isso que eu tinha para trazer. Acho que fico aberto aqui para discussões ao término, né? Aqui das apresentações. Perfeito. Oi, gente. Muito obrigada, professor Lentes, pela excelente palestra que o senhor nos deu e todo o conhecimento que o senhor nos passou. Agora a gente vai abrir para um tempo de perguntas. A Mariana perguntou se a IECA e BRA aumentam receptores para o vírus da COVID. Certo. Então, não, tá, Mariana. Apesar do receptor ser o ACE2, a ideia inicial daquele estudo observacional que eu comentei no começo, ele trazia que poderia levar a isso, né? Já que o vírus utiliza um receptor de IECA, você usar as medicações poderia aumentar o risco. Na verdade, se mostrou que não, que isso acaba não sendo significativo nos pacientes e o recomendado, inclusive, hoje, é que todos continuem tomando as suas medicações. Não tem indicação de você iniciar a medicação se ele não toma, ela não vai prevenir, mas se ele já é um hipertenso, já é um diabético com doença renal, que tem indicação da medicação, que ela seja mantida. Ok. E também a Carol Batista perguntou, Gustavo, por que começou a ter essa aplicação terapêutica? O profilático não estava dando efeito? Certo. Então, Carol, seguinte. Primeiro, a China viu que tinha que fazer profilático, mas, como eu falei, desde 99 a gente já sabia disso. Sobre a terapêutica. Baseado na ideia de que a doença é muito protrombótica, alguns médicos começaram a utilizar a terapêutica. Edímero está alto, esse paciente deve estar torombosando, então a gente tem que anticoagular. Foi o dado de Nova York. Daí ele levantou a ideia de que será que é melhor anticoagular terapêutico ou não. Ele levantou a dúvida. E o que os três estudos recentes estão trazendo para a gente é que parece que na UTI não tem esse benefício, na enfermaria está caminhando para ter. Mas a gente precisa dos dados completos deles até para ver qual é o perfil de paciente que se beneficia. Às vezes existe um perfil de paciente que aumenta risco de sangramento, às vezes tem um perfil de paciente que morre mais. Esses dados são importantes também. Então, precisa do trabalho completo para a gente ter uma afirmação com certeza nisso. A Maria perguntou vale a pena pedir dedímero como rastreio de problemas cardíacos na COVID, mesmo nos casos não graves? Então, Maria, a gente vê isso acontecendo demais. As pessoas pedindo dedímero para todo mundo na COVID. Hoje não tem uma indicação formal para os não graves, para o paciente que está em casa fazer um dedímero. Isso pode mais até complicar do que induzir, do que ajudar. Vamos ver o resultado dos trabalhos ali, daqueles que eu citei. Às vezes a gente consegue pegar um sub-perfil de população de acordo com o valor de corte de dedímero que melhor se beneficie da medicação. Vale citar também que tem estudos em andamento, Maria, com anticoagulação nos pacientes em casa com COVID, não hospitalizados. Só que esses estudos não têm nem resultado parcial ainda. Então, fica difícil a gente dizer. Talvez, se eles me mostrarem, se beneficiou mais quem tinha dedímero mais alto, a gente possa extrapolar isso. Hoje, não existe uma resposta certa para isso. Então, você poderia sim pedir o dedímero, se você quiser, mesmo sem indicação. Só que se ele vier alto, o que você vai fazer com isso, a gente não sabe. Veio muito alto? Talvez faça um antitomo, um doppler, para ver se ele não está trombosando. Se ele não tiver, a gente não tem resposta se anticoagular esse paciente vai melhorar ou não. Tá bom? Outra pergunta é, triclicerídeos aumentam em pacientes com COVID? Não sabemos essa resposta ainda, tá? Não tem um dado consistente. Se a gente pegar os dados do SARS-CoV-1, que é a primeira pandemia do SARS, que é parecida, sim, os pacientes com SARS, depois da doença, eles envolveram o pior perfil lipídico, tá? Agora, o que levou a isso, se foi dando hepático pela doença, ou se simplesmente se o paciente mudou os hábitos de vida dele depois da doença, a gente não sabe, tá? Vale lembrar que na pandemia, ocorreu uma mudança de hábito muito grande, tá? Por exemplo, a taxa de etilismo aumentou muito, que sobe o triclicerídeo. As pessoas começaram a consumir mais carboidrato, passaram a fazer menos atividade física. Tudo isso pode levar a piora do perfil lipídico. Então, saber se foi populacionalmente a COVID em si, ou o ambiente que está em volta, talvez a gente nunca saiba, tá? A Jaqueline Felber perguntou, Dr. Gustavo, pode anticoagular profilaticamente em paciente com COVID com plaquetopenia? Então, assim, Jaqueline, primeira coisa, muito cuidado com anticoagulação em paciente com plaquetopenia, tá? Um dos efeitos colaterais do uso de heparina se chama RIT, tá? Que é trombocitopenia induzida por heparina. Ou seja, e não é um número pequeno de pacientes que faz, não, tá? Depende da literatura, você acha de 1% a 5% de quem usa heparina. Então, você pode, sim, induzir plaquetopenia ainda mais pelo uso da heparina, tá? Agora vem a questão seguinte, por que o paciente com COVID está com plaquetopenia? Muitas vezes ele vai estar com plaquetopenia porque ele está fazendo o processo de CIVD, né? Que é a coagulação intravascular disseminada, e ele está consumindo plaqueta. Nesse caso, existe uma indicação prática que a gente faz, na verdade, em toda a CIVD, repor fibrinogênio para o paciente, tratar a condição de base dele, e estudos estão em andamento do que fazer nessa situação, tá? Eu estou num trial que envolve pacientes com essa situação de coagulação intravascular disseminada com COVID para tentar fazer medicação para dissolver esses trombos. mas a gente ainda não tem certeza. Quem é mais... Não sei se vai ter alguém mais velho do que eu por aqui. Talvez o Igor lembre. A gente usava, no passado, uma coisa chamada dotrecogina alfa-ativada, que a ideia era tratar justamente esse processo. Inicialmente, parecia muito benéfico, mas saiu do mercado em 2012, porque demonstrou que aumentou muito o sangramento. Então, hoje, Jaqueline, eu diria só simplesmente para você não. Nesse paciente, você não precisa de coagular, tá bom? Ok. Professor, a Maria Eduarda perguntou, prof, mesmo pacientes jovens com cardiopatias congênitas tratadas ou sob controle, possuem maior risco de agravação e, consequentemente, de mortalidade da COVID-19? Então, Maria, depende qual cardiopatia congênita você está falando, tá? Se você me falar assim, há uma C&A corrigida, provavelmente não. Uma comunicação interventricular corrigida, provavelmente não. Um prolapso mitral, uma órtica bicúspide, provavelmente não. Agora, se você me falar que é um falou, não corrigido, uma transposição de grandes vasos com correção parcial, essas cardiopatias congênitas graves, aí, provavelmente, sim. Até porque esses pacientes, eles tendem a ter uma pior reserva pulmonar, tá? Então, eu diria, depende de qual cardiopatia congênita estamos falando, tá? Lembrando que a maior parte delas são leves, tá? Agora, um paciente com uma dessas condições, ventrículo único, esse tipo de coisa, provavelmente sim, eles são mais graves. E uma última pergunta, existe algum estudo sobre a vacina contra a COVID e a ação de proteção ou agravamento de doenças cardiovasculares? Não, não existe, tá? Até porque está muito recente. O que a gente tem é com vacina de influência e antipneumocócica, tá? Demonstrando que a vacina reduz o agravamento de doenças cardiovasculares, justamente por prevenir a doença. Então, seria um benefício indireto, tá? É um benefício indireto que esse paciente teria. As vacinas não estão relacionadas com aumento de doença cardiovascular ou algo no tipo. Teve hoje, né, saindo no New England um alerta da vacina da AstraZeneca com o evento de púrpura trombocitopênica trombótica. Parece, sim, que aumentou os casos, no entanto, e é um caso grave, no entanto, gente, são 10 casos, tá? Morreu muito mais de 10 pessoas pela COVID nesse período. Então, assim, e muito menos pessoas pegaram COVID do que já foram vacinadas. Então, no mundo, né, eu estou falando. Então, assim, mesmo com esse risco maior, ainda é desproporcional o risco-benefício que a gente tem aqui com a vacinação, tá bom? Então, é isso. Provavelmente vai reduzir, sim, tá? Se a gente basear em tudo que a gente viu das outras doenças inflamatórias, a vacinação em massa vai reduzir a incidência de doença cardiovascular. Acho que chegou mais uma, né? A Bruna mandou uma aqui. A Bruna mandou? Mandou. Paciente com hipertensão ou insuficiência renal que contraiu COVID, pode anticoagular? Vamos por partes, Bruna. Anticoagulação profilática pode, sem problema nenhum. Se for anticoagulação terapêutica, depende da função renal do paciente, tá? Tem que ir com muita cautela, porque a maior parte dos medicamentos anticoagulantes, eles têm metabolismo renal e precisam ou ajuste de dose ou avaliação nessa população. A população renal crônica, ela é uma população que sangra mais, a gente sabe isso. Então, tem que ficar um pouquinho atento nessa condição, tá bom? Tá bom? Bom, então era isso, professor. Muito obrigada, né, por responder todas as perguntas, também pela excelente palestra que o senhor nos deu. Agora a gente vai finalizar, mas muito obrigada mesmo. Certo. Obrigado, gente. Tá bom? Obrigado. Agora nós vamos para um rápido intervalo e às oito e meia voltamos com o professor Igor Barcelos. Obrigado. 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 Boa noite. Meu nome é Mariana. Então. Continuando nosso evento sobre as consequências da pandemia no sistema cardiovascular, a segunda palestra relacionará a Covid-19 com os casos de acidente vascular cerebral. Gostaria de lembrá-los que o formulário de presença será disponibilizado agora e ficará aberta por mais 30 minutos. Então, assim, às 9 horas, ele fechará e eu peço que todos até lá que estão participando do evento, por favor, o preencham. Essa aula será ministrada pelo doutor Igor Barcelos, graduado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, neurologista pela PUC Paraná do Hospital Universitário Cajuru, concluiu o quarto ano de residência de Neurologia, ano opcional pela Escola Paulista de Medicina, com ênfase em distúrbios do movimento. Ele é também membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, atualmente é preceptor da Residência Médica de Neurologia do Hospital Universitário Cajuru e professor auxiliar nas disciplinas de Neurologia e Neuroanatomia da PUC-PR. Muito obrigada por estar aqui, doutor. Obrigado, Mariana. Obrigado a todos pelo convite, em primeiro lugar. Boa noite. É uma satisfação estar aqui e espero que todos aproveitem a temática, que é bem interessante, né? É, sim. Muito obrigada por estar aqui. Tenho certeza que todos vamos aproveitar muito. Muito obrigada. Tá bom. Bom, pessoal, boa noite. Eu gostaria de compartilhar primeiro a minha tela aqui. Vocês estão vendo aqui, né, a apresentação? Bom, tá tudo certo, professor. Então, obrigado. Então, vamos lá. Então, hoje, o que a gente vai falar? Seguindo mais ou menos a linha que o Gustavo comentou e comentou muito bem, a palestra dele foi excelente, a gente vai falar das manifestações da COVID-19, do SARS-CoV-2, do sistema cardiovascular, mas do ponto de vista do neurologista, né? Então, a gente vai falar um pouquinho do acidente vascular cerebral isquêmico. Vamos abordar conteúdos que já são mais conhecidos, né, que vocês têm também na disciplina de Neurologia, na Medicina, nas diferentes universidades que vocês estudam. E, no final, eu vou falar qual é a relação disso com o SARS-CoV, mecanismos e também qual é o padrão de AVC que a gente tem relacionado à COVID-19. Então, recapitulando alguns assuntos, alguns temas interessantes, importantes aqui sobre o AVC ou o acidente vascular cerebral. Em primeiro lugar, a gente precisa relembrar que o AVC, né, é um conceito de AVC, uma manifestação clínica ou anatomopatológica também, que cause um dano, um déficit neurológico persistente. E isso em decorrência de um comprometimento da circulação cerebral, seja ela isquêmica, né, ou hemorrágica. Isso difere o AVC do ataque isquêmico transitório, né, ou chamado de AIT, que ocorre em menos de 24 horas. E o déficit, o déficit, aliás, ele se instala subitamente, ele dura menos de 24 horas. Na grande maioria dos casos, ele dura cerca de uma hora, por aí, ou até menos, certo? Mas, na definição, menos de 24 horas. A gente tem o AVC isquêmico correspondendo à grande maioria dos AVCs, tá? Então, 80 a 85% de todos os AVCs são AVCs isquêmicos. E aqui a gente pode usar o termo AVC ou AVE, tá? Alguns preferem o termo AVC por ser um termo mais consolidado e o termo AVE por ser um termo mais, um termo que tenta englobar mais, assim, o encéfalo como um todo, apesar de que a gente usa AVC também com esse significado. Então, o AVC isquêmico, ele tem vários mecanismos, né, ele pode ser causado por trombose do vaso, da placa, né, de ateromatose aqui, principalmente nos pacientes idosos, é cada vez mais presente, porque isso é um processo do envelhecimento e da degeneração, né, do vascular. Então, quando você tem uma placa que é instável, ela se rompe e você pode fazer uma oclusão do vaso em decorência de trombose, né, de agregação plaquetária dessa placa que se rompeu. Pode ser por dissecção arterial, e aí a gente tem outras causas, paciente que tenha lesões em grandes vasos, por exemplo, paciente que luta, faz lutas, assim, por exemplo, em MNA e recebe muito trauma, né, no pescoço. Isso é uma das causas de desenvolver um mecanismo vascular de dissecção arterial, por exemplo, mas existem outras também, né, ou até a própria, uma própria má formação, né, uma descontinuidade da camada média do vaso que causa dissecção. Desplazer firme muscular também é uma das causas. E a causa cardioembólica, o embolismo, né, mais comum é a cardioembólica, mas pode ser também o embolismo de outras artérias, artérias maiores para artérias menores, né. Também não podemos esquecer da hipoperfusão sistêmica. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando o paciente tem uma PCR, uma parada cardiorrespiratória, ocorre baixo fluxo cerebral, principalmente se esse paciente não for assistido prontamente, e o que acontece? O baixo fluxo acaba lesando o parênteses cerebral. Só que aqui o AVC esquema, ele tem um padrão diferente, ele tem um padrão difuso de acometimento, principalmente em zonas de transição entre os hemisférios, que a gente chama infarto de zonas de watershed ou divisor de águas. Então é o infarto que a gente chama infarto cerebral em divisor de águas, né. É um outro padrão muito mais grave também do que os outros, né. E tem o AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico, ele é menos comum. A gente tem várias causas também. Por exemplo, a hemorragia subaracnoideia é causada por dois mecanismos básicos, que são os aneurismos saculares intracranianos, rotos, né. Quando o aneurisma rompe, a gente tem um sangramento intracraniano, um espato subaracnoideal. E também o trauma. Não podemos esquecer que o trauma também é uma causa de hemorragia subaracnoideia. E a hemorragia intra-parenquimatosa. Aí a gente tem o sangramento dentro do parenquimencefálico. Já não está mais, não é no espaço subaracnoideal, é dentro do próprio parenquimencefálico. E é a causa, a hipertensão arterial sistêmica de longa data é a causa mais comum, porque esse tipo, a doença, a hipertensão crônica, acaba fazendo pequenas lesões nos vasos, que a gente chama de aneurismo de chacobuchá. São pequenos aneurismos que acabam se rompendo, né. Pequenas saculações ali nos vasos e acabam se rompendo e sangrando. E aí a gente tem uma predileção por alguns territórios, principalmente núcleos na base, tálamo, tronco também, né. E a angiopatia amiloide, que é causada por deposição de proteína beta-amiloide, que é um processo que está relacionado, inclusive, a demências também, mas também tem angiopatia amiloide de causa genética, enfim, comum no idoso, né. Esse tipo de ABC hemorrágico. Relembrando a epidemiologia, lembrar que a doença cerebrovascular é a segunda causa de mortalidade no mundo, ela é muito importante nesse aspecto, até que de 11% dos pacientes que vão ao óbito é por uma causa cerebrovascular, de doença cerebrovascular, ou seja, ABC, terceira causa de incapacidade no mundo, né. Então, a gente tem nos Estados Unidos as estatísticas americanas que são mais recentes, a gente tem cerca de 795 mil casos ao ano naquele país. No Brasil, a gente tem a nossa estatística aqui, a incidência é de 105 a 117 para cada 100 mil casos, então, uma incidência alta, e gera prevalência e incapacidade, aliás, gera incapacidade tanto em homens quanto em mulheres, obviamente, e de uma prevalência um pouco maior em homens do que em mulheres, né. A gente também tem que lembrar que o risco de se morrer por ABC no Brasil tem reduzido ao longo dos anos, né, a gente teve uma redução aí de 68 a 40, para cada 100 mil, para 40 casos para cada 100 mil, principalmente porque, por avanço da medicina, né, por avanço do entendimento da doença, a população está entendendo melhor o que é o ABC e o que deve ser feito, o sistema de saúde evoluiu, a assistência melhorou, mesmo no SUS, mesmo no SUS, né, a gente sabe que o SUS tem dificuldades, mas ele é um sistema maravilhoso e sem ele a gente estaria numa condição bem pior, então houve avanços, tem muito o que se avançar, mas houve avanços de 1980 para cá. Fatores de risco. Os fatores de risco do ABC são semelhantes à doença cardiovascular, né, no geral. Então, hipertensão arterial sistêmica, né, lembrando que a meta é sempre ter um paciente que tem uma pressão arterial sistólica abaixo de 140 e diastólica abaixo de 85, né, e se o paciente tiver hipertensão e diabética e diabetes, aí a gente tem uma pressão arterial sistólica com uma meta um pouco mais agressiva abaixo de 120. Diabetes méritos, a gente também tem que considerar como um dos grandes fatores de riscos, de risco cardiovascular. Então, é um fator de risco que aumenta o risco de um ABC em 74% se o paciente tem um diagnóstico de mais de 3 anos, né, de diagnóstico de diabetes. Meta que é deixar a glúbina glicada abaixo de 7%. Fibrilação arterial é uma das causas de AVC cardioembólico, a mais comum, mais prevalente. E aqui a gente tem que ressaltar que não só a permanente, como a paroxística também. Então, muitos pacientes têm fibrilação arterial paroxística, por isso que a gente precisa investigar muito bem esses pacientes, não ficar limitado apenas no eletrocardiograma, mas também fazer um rôter ou investigar com outros recursos para que a gente consiga encontrar a causa. E aqui a gente tem uma escala chamada CHADS-VASC-2, que vocês já conhecem, né, que avalia o risco de se ter um ABC quando o paciente tem o FA. E aqui a gente indica a anticoagulação plena nos pacientes que têm mais do que um ponto na escala, ou seja, tem dois ou mais pontos na escala e o risco é elevado nesse grupo de pacientes. Ou se o paciente pontua na escala por ser do sexo feminino e tem mais um outro fator de risco associado. Então, essa é a CHADS-VASC, tá? É uma escala que avalia não só a idade do paciente, né, idade, se o paciente tem 65, 74 anos, ele já pontua um ano, tem um ponto a mais. Se o paciente tem sexo feminino, ele ganha um ponto. Se ele tem doença vascular prévia, ele ganha um ponto. Se ele já teve AVC, né, e aqui é doença vascular, outra doença vascular que não é o AVC, né. Se ele teve já AVC ou AIT, ele pontua dois pontos. Diabetes, ele pontua um ponto. Se ele tem mais de 75 anos, dois pontos. Hipertensão, um ponto. E se ele tem ciência cardíaca, um ponto. Então, aqui é a estratificação dos riscos que você tem de ter um AVC por ano, né, conforme a pontuação. Então, maior do que um ponto, ou seja, de dois pontos para cima, o risco é muito alto. Por isso que a gente indica anticoagulação plena desses pacientes. Um ponto, a gente pode discutir, pesar o risco-benefício e tomar decisão terapêutica. O que que é melhor? Se a gente coagular full ou fazer dupla anticoagulação plaquetária, dependendo do perfil do paciente. E aí entra outra escala que é importante, que é a RAS-BLED, na qual a gente pesa o risco de sangramento, né. A gente estima o risco de sangramento com anticoagulação. Certo? E quando o paciente pontua zero, o risco é baixo. Você pode tratar com anticoagulação. Outros fatores de risco são a lipidamia, o tabagismo, o sedentarismo, insuficiência renal crônica, né. Então, o paciente em homodiálise tem um risco a 5, até 30 vezes maior de se ter um AVC. Assino da apnebsestiva do sono, os distúrbios do sono foram, por muito tempo na medicina, pouco estudados. E a gente vive numa época que os distúrbios do sono estão sendo muito mais valorizados. Porque a gente dorme cerca de um terço do nosso dia, né, em média. E a gente não estudava muito o que aconteceu durante esse período. E a gente sabe que a apneia do sono, por elevar a pressão arterial durante o sono, né, para o mecanismo compensatório, o paciente que faz saldo, ele é hipóxido, ele fica, ele faz hipoxemia muitas vezes. E uma das compensações vasculares disso é aumentar a pressão arterial para poder aumentar a perfusão, né, dos tecidos, enfim. Só que isso leva a um aumento do risco cardiovascular também. Além disso, né, a apneia está associada à obesidade, aumento da circunferência abdominal e cervical também. Então, com certeza a apneia do sono é importante. Não só para AVC, para infarto, mas também para Alzheimer também, ele aumenta o risco, né. Consumo de álcool, consumo baixo de álcool até protetor, né. A gente tem uma dose ao dia, para mulheres, menor do que duas doses ao dia. É um consumo que não é tão importante, assim, no sentido de aumentar o risco do AVC. Claro que depende do tipo de bebida, né. A gente tem que pensar sempre na quantidade de álcool, né, miligramas de álcool por dose. Mas um consumo alto e um etilismo, aí sim aumenta o risco de AVC. Mas não o esquema, o hemorrágico, certo? E a obesidade, como eu comentei. Fisiopatologia, oclusão vascular é o produto final que eu vou falar aqui. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que quando você tem uma oclusão vascular, você tem que lembrar que no cérebro também há circulação colateral, certo? E aí que eu quero chegar. Por quê? Quando você oclui o vaso, boa parte do tecido, principalmente o tecido mais central, ele perde, ele morre, né. Ele perde função e morre, ele fica necrótico. Porém, há um tecido periférico, que a gente chama de área de penumbra isquêmica, que está em sofrimento no momento, assim, do AVC agudo. Então, esse tecido, ele pode ser recuperado e pode ser salvo. A gente agir rápido e tomar as medidas corretas para salvar esse tecido que está em sofrimento. A área de penumbra. Lembrar que esse tecido ainda fica viável cerca de seis a oito horas, né. Depois disso, ele morre. Então, na verdade, a gente precisa agir muito antes disso, como a gente vai ver mais para frente, para poder recuperar o tecido cerebral, né. Então, também, durante a oclusão do vaso, que é, basicamente, ocorre por rompimento, né, por trombose arterial, né, a gente tem uma placa tereocirótica instável, que sofre uma lesão, né. E há um processo inflamatório envolvido nisso também. Há adesão e agregação plaquetária, né, gerações de trombina. Lembrar que a trombina cliva o fibrinogênio e forma fibrina. E aí, a gente tem o quê? A formação do coágulo, a matriz, né, do trombo, que vai crescer e ocluir, ativar as VT, obviamente, ativação plaquetária e a gente vai ter agregação plaquetária e oclusão do vaso, certo? Há também o papel das ligações ali da interfibina e do fator 8, né, para formar esse emaranhado e essa estabilização do trombo depois dele formado, né. E lembrar que a plasmina, ela degrada a fibrina e o fibrinogênio. Então, a plasmina, ela é, ela é, ela faz a lise do trombo. E aí que o principal medicamento que a gente usa age, né, ele é um fator, o RTPA ou a alteplase, ele é o fator ativador recombinante do plasmina espessidual, ou seja, ele vai transformar o plasmina em plasmina e vai fazer a lise do trombo, dissolvendo o trombo, tá? Então, lembrar qual que é o mecanismo, né, de ação da alteplase é importante também, porque ela age na fisicatologia do trombo. Então, a gente tem aqui, né, uma placa instável que se rompe a agregação plaquetária, toda a ativação do fator 8, né, enfim, para estabilizar o trombo. E aí a gente tem oclusão do vaso e isquemia cerebral, tá? Depois que a isquemia cerebral, a gente tem um mecanismo compensatório aqui. Sempre que você tem, a gente tem um termo chamado perfusão cerebral. Perfusão cerebral é o quê? É a pressão arterial média menos a pressão intracraniana, certo? Então, quando eu tenho hipertensão intracraniana, a minha tendência é abaixar a minha perfusão cerebral e eu ter um aumento de isquemia ou lesão isquêmica, né? Um dos mecanismos compensatórios é aumentar a pressão arterial, porque se eu aumento a pressão arterial, eu mantenho a minha perfusão cerebral considerando essa fórmula aqui. Então, é por isso que o paciente em AVC isquêmico, na fase aguda, está em hipertenso, né? Ele sempre vai estar hipertenso por esse mecanismo, né? O aumento da pressão intracraniana, porque há edema citotóxico e depois vasogênico, e aí eu tenho que aumentar a minha perfusão, a minha pressão arterial média, para poder compensar a perfusão cerebral. Bom, classificação. Lembrando da classificação dos AVCs, e aqui, isso é importante também no contexto da COVID-19, porque a gente tem, na COVID-19, um desses mecanismos mais exacerbados, que é a oclusão de grandes vasos. Mas aí é a oclusão de grandes vasos, não por aterosclerose, mas por trombose mesmo, né? Como a gente vai explicar para frente. Então, classificação de Toste, que é de 93, ela classifica como AVCs por aterosclerose de grandes artérias, ou de pequenas artérias, que são também chamadas de infarto lacunário, tá? Microvascularaturas cerebrais sendo acometidas. Cardiobolismo é uma das causas também, 30% dos casos. E temos os AVCs esquêmicos de outras histiologias, como, por exemplo, a hiperperfusão, como eu comentei com vocês no começo. As arteriopatias não-arteroscleróticas, que, por exemplo, uma vasculite seria uma das causas, né? E a gente tem também os AVCs de etiologia indeterminada, que a gente chama de criptogênicos. Aqui é aquele AVC que a gente pesquisa, faz toda a investigação do paciente e acaba não encontrando a causa, tá? Ou a gente não consegue completar a investigação nesses pacientes, tá? Por algum motivo. Isso é a classificação do ponto de vista fisiopatológico, né? A de Tosch, né? Do ponto de vista clínico, a gente tem a classificação de Banfford, que divide os AVCs em LACS, TACS, PAX e POTS. O que são essas siglas, né? As síndromes LACS ou síndromes lacunárias, elas são síndromes que ocorrem por infarto em determinadas regiões, principalmente cápsula interna, tálamo, né? Tronco cerebral. Então, por isso que o quadro clínico é, geralmente, uma N-paresia proporcionada, ou seja, eu tenho uma perda de força do meu superior igual ao do meu inferior, acometendo a cápsula interna. Eu posso ter infarto no tálamo, tendo N... Fazendo N-paresia também, mas principalmente N-hipoestesia, ou seja, perda de sensibilidade, né? Eu posso ter ataxia por lesões presentes do pedúnculo cerebral. Eu posso ter outras lesões também de nervos cranianos no tronco, também de núcleos de nervos cranianos no tronco, por exemplo, um infarto mais localizado ali, que possa fazer um acometimento do nervo craniano. A gente tem os infartos aí de circulação anterior, que são os táxis completos, né? Aí o paciente tem os AVCs de grande monta, de grande... Que pegam principalmente troncos de grandes vasos, né? Fazendo hemiplegia, hemianopsia, se pegar também as vias lá da radiação óptica, né? Depois o corpo geniculado. Ou disfunção cortical, por exemplo, afasia, que é uma disfunção de linguagem, heminegligência, né? Lobo não dominante, principalmente lobo parietal não dominante, ou déficit visoespacial, por exemplo. E a gente tem os PACs, que são também de circulação anterior, né? Só que são com déficits menores, né? Déficits não tão importantes. Por exemplo, a gente... Não tem importância, não. Não tão graves, digamos assim. A gente pode ter déficit sensitivo, ou se der de motor, uma hemiparesia. Geralmente, quando é cortical, ela é desproporcionada, ou seja, eu tenho predomínio da perda de força no membro superior, principalmente se for em território de cerebral média e nos ramos mais distais, lá, DM2, DM3 pra frente, tá? Ou eu posso ter uma parisia com predomínio crural, se eu tiver acometimento da circulação anterior, mas também anterior, mais especificamente da cerebral anterior, certo? Se vocês lembrarem do homúnculo de Penfield, a área motora, né, da... responsável pela motricidade da perna, ela tá na região mais medial do lobo frontal ali, né? Então, e é esse território irrigado pelo cerebral anterior. Mas eu posso ter hemoropsia também, né, disfunção cortical, de menor monta, né, com uma afasia, por exemplo, com uma afasia não completa, né, tanto o Broca quanto o Vennick. E a gente tem, assim, a circulação posterior, que são chamadas de Pox, né, ou seja, aí eu tô pegando as estruturas que estão abaixo do tentório, da tenda do cerebelo. Cerebelo, mesencefalo, ponte e bulbo, né, aí eu vou ter síndromes de nervo craniano com paresia geralmente contralateral, síndromes cruzadas, né, eu posso ter síndrome cerebelar, posso ter hemianopsia ou cegueira cortical se pegar, por exemplo, território da cerebral posterior, ok? Claro que a sintomatologia é totalmente dependente de qual território vascular no encéfalo vai estar acometido. Então, a gente pode ter qualquer um desses territórios acometidos, sendo que o mais comum é a cerebral média, né, que essa é uma grande artéria que é dividida em quatro segmentos, né, que é essa artéria aqui, né, mais especificamente, né, então a gente tem o segmento M1, que é bem o tronco da cerebral média, M2, M3, M2 vai pegar, vai fazer a irrigação mais da região parietal e o M3 mais da temporal, do lobo temporal, e a M4 são os ramos corticais, né, mas a gente pode também ter a cerebral anterior, a cerebral posterior, tá, que é essa artéria aqui, né, que vai fazer toda a irrigação aqui do lobo occipital, bem na região medial, mas também do tálamo, tá, e também as circulações posteriores, aqui que a gente vai pegar o quê? A artéria cerebelar superior, a artéria cerebelar anterior inferior e pós-inferior, que são a paita e a aica, né, então, essas artérias mais, mais, da circulação posterior, tá. Bom, exames de imagem são muito importantes para você fazer o diagnóstico de, é, do AVC, então a gente tem primeiro, o primeiro exame que se faz é a tomografia de crânio, né, a tomografia de crânio deve ser feita na emergência, e a gente tem aqui uma tomografia de crânio alterada, né, a gente tem na tomografia de crânio a gente trabalha com densidade da imagem, então aqui a gente tem uma hipodensidade bem no território da cerebral média, muito provavelmente esse paciente teve um AVC no segmento proximal, M1 ou M2 aqui, né. Ainda na tomografia, é muito importante você não só fazer a tomografia na emergência o quanto antes para fazer o diagnóstico, mas também para excluir que não seja um AVC hemorrágico, porque isso muda totalmente o tratamento e o que que a gente vai poder fazer por esse paciente, tá. Então aqui é um AVC hemorrágico, o sangramento na tomografia de crânio ele é hiperdenso, ou seja, ele é branco na tomografia de crânio, né, ferro e cálcio na tomografia, eles são brancos, né, em relação ao parênquima, bem mais brancos em relação ao parênquima, e aqui a gente tem um sangramento bem na região núcleo capsular, aqui cálcio interna, tálamo e núcleo da base, né. A ressonância tem um papel importante também, principalmente a sequência de fusão e a sequência perfusão, tá. A sequência de fusão é essa sequência aqui, ela avalia basicamente a restrição, né, das moléculas de água, tá, a passagem das moléculas de água por entre a barreira matricifálica, então a gente está vendo basicamente o inchaço, né, de uma maneira mais simples desse território que está esquemiado com bastante quantidade de água aqui, então é isso que a difusão avalia, tá, e aqui a difusão ela brilha na ressonância, né, então toda vez que vocês vivem esse ciclo de difusão e tiver um branco assim, isso é um infarto agudo, né, ou seja, um AVC agudo. Por que que eu estou falando isso? Porque hoje em dia a gente tem um conceito chamado mismatch, hoje em dia não, faz bastante tempo já, mas está cada vez mais sendo utilizado isso nos estudos para a gente ampliar a nossa janela terapêutica em determinadas situações e o mismatch, o que que ele é? Ele é a diferença entre o território da difusão, que é esse aqui que está em vermelho, e o território da perfusão, que nada mais é do que o território que a gente comentou lá atrás, chamada área de penumbra, é aquela área que está em sofrimento, certo, que ainda não morreu, mas que a gente pode recuperar. Quando a gente tem essa relação, né, pendendo mais para o lado da perfusão, ou seja, eu tenho mais tecido, tecido de uma área isquêmica, uma área de penumbra grande e viável que eu possa recuperar, isso é um bom indicativo para eu fazer determinadas terapêuticas como a gente vai falar para frente, e isso indica que o paciente tem um bom mismatch, certo? Esse paciente é ao contrário, ele tem um mismatch ruim, ele não, por quê? Porque ele tem uma pequena área de perfusão, certo, em relação à área de difusão, que é a área que já morreu. Então, na verdade, eu tenho pouco tecido a ser recuperado aqui nesse caso. Tratamento da fase aguda, tá? Então, o tratamento da fase aguda, assim como a cardiologia, que o coração é, que o tempo é coração, a gente também, aqui na neuro, tempo é cérebro. Então, o tempo, que a gente chama porta-agulha, ou seja, o tempo em que o paciente entra no hospital até ele receber a terapia de reperfusão, esse tempo ideal, ele deve ficar abaixo de 60 minutos. É isso que todos os protocolos de qualidade dos hospitais que lidam com AVC e da sociedade, por exemplo, American Radio Association, entre outras, se baseiam. Então, esse é o tempo ideal para você poder salvar essa área de perfusão que está sofrendo. Então, existem alguns parâmetros aqui para atendimento e alguns momentos para atendimento, melhor dizendo. Até 10 minutos, o paciente vai ser atendido no momento inicial. T0 é o paciente chegando na ambulância, e de preferência, é interessante o pessoal da ambulância entrar em contato com o hospital antes, explicando que o paciente, que eles estão trazendo um paciente que é, provavelmente, um AVC, que tem uma suspeita de AVC, seja hemorrágico ou esquema que a gente não sabe ainda, mas é um AVC, é um déficit focal agudo e persistente, certo? Ou não, também, às vezes, pode ser um déficit, um IT também, né? Então, em menos de 10 minutos, o que a gente vai fazer? Vai fazer o atendimento inicial do paciente, fazer o ABCDE, ou seja, garantir que esse paciente não esteja com alguma discussão de via aérea, que ele não esteja chocado, que ele não esteja rebaixado, ou seja, o glasgo abaixo de 8, de modo que a gente precise entubá-lo para manter, né, a via aérea do paciente. Essa é a primeira coisa que se faz. A gente vai ver os dados vitais do paciente, geralmente, esses pacientes estão hipertensos, né? A gente vai ver a saturação, se o paciente tiver uma saturação abaixo de 94, a gente vai fornecer oxigênio para o paciente, tá? Vai fazer a glicemia capilar, que é muito importante, porque pacientes com hipoglicemia, a gente pode ter um stroke mimi, que a gente chama, ou seja, uma situação que mimetiza o AVC, certo? E não é um AVC. Então, sempre tem que fazer a glicemia capilar, porque, às vezes, é uma hipoglicemia, ainda mais o idoso diabético, e a gente pode estar cometendo um erro aí, tá? Laboratório também é muito importante, principalmente o TAP, coletar o TAP logo, porque se esse paciente for submetido a trombólise, eu preciso saber, e se ele estiver em uso de varfarina, eu preciso saber quanto é que está o TAP dele, tá? Para saber, tomar decisão se eu vou trombolizá-lo ou não, tá? O AVC, o AVC, o eletrocardiograma é importante, mas não tão importante quanto esses exames, e principalmente, ele não é tão importante quanto a tomografia de crânio. A tomografia de crânio é o exame mais importante que se deve fazer, o quanto antes quando o paciente chega no hospital. Então, aqui já deve ser solicitada a tomografia de crânio. Em menos de 15 minutos, o paciente vai ser avaliado por um neurologista, que vai tentar definir qual foi a hora do íquidos, nem sempre isso é possível, né? Por exemplo, existe uma coisa chamada wake-up stroke, ou seja, aquele AVC em que o paciente estava dormindo e ele não sabe muito bem quando aconteceu, mas aí a gente precisa saber qual foi a última hora que o paciente foi visto bem, tá? É esse o dado que a gente precisa tirar. A gente também aplica uma escala chamada NIH, stroke scale, né? Que é uma escala basicamente, ela é composta por 11 itens, na qual a gente avalia o exame físico basicamente, e a gente vai graduar o exame físico, vai graduar nessa escala o nosso exame físico, então a gente vai ver se o paciente está fásico, se ele está miparético, se ele tem déficit sensibilidade, se ele tem heminegligência ou não, se ele tem sinais de ataxia, enfim, a gente vai avaliar tudo isso e vai graduar, né? Um NAE de abaixo de 4 sugere um AVC muito leve, um AVC minor, né? Um AVC menor, com pouca repercussão clínica. E geralmente, esses pacientes, a evidência para fazer a trombose é discutível, aí você tem que pesar o risco-benefício e qual é o déficit, né? Do paciente também, obviamente, né? E um NAE de maior que 25 é um AVC muito grave. você fazer uma trombose em um paciente com AVC nessa escala de maior que 25 aumenta mais o risco de sangramento e de transformação hemorrágica após a trombose, certo? A gente vai ver também quais são os, nesse momento, qual que é o histórico do paciente, se ele tem alguma contraindicação à trombose, né? Por exemplo, se ele já teve um AVC recente nos últimos 3 meses, se ele toma algum anticoagulante, se ele teve um histórico de trauma recente, se ele teve algum sangramento de grande monta, principalmente no traço gastrointestinal recente, se ele tem tumor intracraniano, enfim, tudo isso a gente vai avaliar e vai pesar se, aliás, vai avaliar se o paciente tem alguma contraindicação à trombose. Depois, o paciente é submetido à tomografia de crânio e aí a gente avalia a tomografia de crânio e o objetivo aqui são dois, basicamente. Em primeiro lugar é excluir AVC hemorrágico e em segundo lugar é avaliar o AVC esquêmico em si. E avaliar o AVC esquêmico em si a gente usa uma escala chamada ASPEX, que é uma escala que avalia a tomografia de crânio em dois cortes, um no nível dos núcleos da base e em outro corte um pouquinho acima, um nível acima dos núcleos da base. E aí a gente vai pontuar dez regiões e a gente vai a cada região acometida, por exemplo, se eu tenho acometimento de núcleo da base, se eu tenho acometimento cerebral anterior, cerebral médio, enfim, ou tálamo, por exemplo, ou cápsula interna também. Então, a cada região dessas acometidas, ou seja, que eu vejo uma hipodensidade, a gente tira um ponto. Então, dez é o aspecto normal de uma tomografia de crânio normal e assim o paciente vai perdendo pontos. Quando o paciente tem um aspecto abaixo de sete, é um AVC geralmente que é grave, é um AVC de maior monta, mais extenso. E depois a gente vai considerar, considerando risco, benefício, considerando indicações e contraindicações da trombose e fornecer o tratamento para o paciente, ou seja, trombolizar fazer infusão da alteplase e endovenose, certo? Esse slide resume as janelas terapêuticas das diferentes situações e as diferentes indicações de tratamento do AVC na fase aguda. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a trombose, que foi o primeiro tratamento aprovado pelos órgãos de regulação dos diferentes países, FGE, enfim. a trombose, ela é realizada sempre com o teclado. É esse medicamento que tem evidência. A dose é 0,9 miligramas por quilo, sendo que o paciente que tem, por exemplo, 100 quilos, ele vai fazer uma dose total de 90 miligramas, que é a dose máxima. Então, se o paciente tiver 120 quilos, ele vai fazendo no máximo a dose total de 90 miligramas, certo? 10% dessa dose, que a gente calculou, 10% de 0,9 miligramas vezes o quilo do paciente, a gente vai fazer em bolos. Na verdade, a gente vai correr lentamente, em um minuto, na hora, de preferência quando o paciente tiver na tomografia ainda. Ele acabou de fazer a tomo, você avaliou a tomografia e você já vai estar infundindo a alteplase. Os outros 90% restantes, a gente vai fazer em bomba de fusão para correr em uma hora, ok? O tempo para você fazer a trombólise é 4 horas e meia. Essa é a janela terapêutica. A gente tem 4 horas e meia do ictus, de quando começou o ictus, quando começou o déficit do paciente, ele relata isso para você, a gente tem 4 horas e meia para fazer, começar a infusão da alteplase. Alguns pacientes se beneficiam de uma outra terapêutica chamada trombectomia mecânica. na qual o vascular ou o radiologista intervencionista ou, enfim, o neurostirurgião vascular ele entra, ele faz um acesso, uma punção, geralmente femoral, ele vai aspirar o trombo, fazer uma trombectomia, ele vai tirar o trombo que está na artéria. Só que isso só tem indicação em oclusões de artérias de grande calibre, que são a oclusão proximal da artéria cerebral média, ou seja, do segmento M1, que é o tronco da cerebral média, ou da artéria carótica interna. Certo? Existem estudos ainda com trombectomia pré-stirculação posterior, digamos assim, basilar, só que o desfecho geralmente é ruim. Por quê? Porque esses AVCs são muito graves. O paciente que faz um AVC de artéria basilar, geralmente, ele tem uma repercussão clínica muito grande, geralmente, a mortalidade é muito grande. Então, ainda não há um benefício bem claro da artéria mecânica para a circulação posterior. E aqui, para a artéria mecânica, a gente tem uma janela de seis horas. Então, você já viu que a janela foi estendida. Recentemente, a artéria mecânica foi aprovada para ser incorporada no SUS, pela Conitec, o que é excelente. Já temos alguns dos hospitais escolas no Brasil que fazem a artéria mecânica há alguns anos, só que agora a gente tem uma portaria que regulamenta isso. Isso é excelente. Existem também estudos mais recentes que colocam situações especiais para o tratamento do AVC. Por tratamento, principalmente, do wake-up stroke, que é o paciente que tem o AVC enquanto está dormindo, e o paciente que tem um índice indeterminado. Ou seja, ele não sabe dizer ao certo quando começou o déficit. Ele não sabe dizer quando é que foi visto normal pela última vez. Então, nessa situação, a gente tem que considerar o mismatch, que é aquilo que eu mostrei para vocês na análise anterior. A gente tem que considerar a difusão e a perfusão. A gente tem que ver se há uma boa perfusão ainda, uma grande área de perfusão para fazer trombectomia mecânica. Nesses casos, tem dois estudos que é o Down e o Down. que é um estudo que é um estudo, esses dois estudos e o Diffus 3, né? Esses dois estudos, eles avaliaram pacientes que tiveram oclusão de grandes vasos. Então, isso só vale para a oclusão de artéria cerebral média e segmento M1 e artéria carótica interna. Nesse grupo de pacientes, o Down mostrou que a gente tem, mesmo que o paciente passou de seis horas do íctus, se ele tiver um grande mismatch e se for uma oclusão de grande vaso, a gente pode fazer trombectomia mecânica. O Diffus 3, a mesma coisa, só que aqui ele avaliou 16 horas, tá? E o Down avaliou 24 horas, tá? Então, isso são conceitos novos, né? E existem outros estudos que vão avaliar mais ainda essa extensão das janelas terapêuticas, ok? Não podemos esquecer que o paciente com AVC agudo precisa ser manejado da nossa pressão arterial, tá? Então, o paciente com indicação de trombose, ele deve manter uma pressão arterial sistólica abaixo de 185, né? Antes de iniciar a alteplase. Então, a gente usa nitropurciato, por exemplo, para manejar isso. E se o paciente não for candidato a trombose, a gente usa de pressão arterial permissiva, ou seja, a gente deixa a pressão arterial mais elevada mesmo para poder manter aquele tecido de perfusão viável ainda, o máximo que ele puder, certo? Então, a gente usa o quê? A gente usa o parâmetro da PAS. A gente, aliás, só abaixa a pressão arterial se a PAS estiver acima de 220 ou se a diastólica estiver acima de 120. A diastólica acima de 220 e a diastólica acima de 120. Não reduzir a pressão em valores maior do que 20% dos valores iniciais em 24 horas, certo? Então, fazer, abaixar a pressão lentamente, certo? Se você precisar fazer isso. A meta é manter uma PAM acima de, ou pressão arterial média, acima de 90 milímetros de mercúrio. Tá? Existem outras indicações também que necessitem reduzir a pressão que é emergência hipertensiva, né? Que aí a gente vai ter que precisar fazer mesmo, né? E também o controle da hipotensão. Então, quando o paciente está com hipotensão, a gente precisa também evitar isso, tá? E aí a gente usa expansões de volume, drogas vasotivas para manter a pressão do paciente. Se a trombose não for viável, a gente vai monitorizar o paciente. A gente sempre vai monitorizar o paciente se a trombose for viável, né? Mas aqui eu quero passar para um outro tema que é a gente tem um protocolo de avaliar o paciente, né? Durante a trombose, começa com 15 minutos, depois para 30 minutos, uma hora, e aí a gente vai fazendo, repetindo o exame neurológico e a NIA nesses tempos, né? De avaliação. Mas aqui eu quero falar um pouquinho dos pacientes que não são candidatos a trombose. Se não for viável a trombose, né? A gente pode fazer a profissional que ser secundária com AS, tá? Começar o quanto antes, até 48 horas. E aí os estudos variam um pouco, alguns dizem de 160 a 300 miligramas ao dia de AS, né? Alguns serviços fazem dose de ataque de plopidogrel, né? Associado ao AS nessa fase dos pacientes que não são candidatos a trombose. Ou, se o paciente não tolerar o AS só fazer o plopidogrel. Então, nesse, não há uma uniformidade de condutas aqui quanto a isso. Mas, o fato é que você tem que fazer um antiregante plaquetário o quanto é. Heparina, você vai fazer a anticoagulação profilática do paciente normalmente, né? Isso tem que ser feito, tem indicação. Vai manejar a pressão e a temperatura, evitar a hipóxia e a hipoglicemia, certo? E admitir o paciente na UTI. O estudo Chase é um outro estudo importante que vai falar sobre a dupla antiregante plaquetária e um grupo específico de pacientes que tem ou IT ou AVC minor, que a gente chama um stroke minor, ou um AVC com baixa repercussão clínica, pequena repercussão clínica, ou seja, aqueles pacientes que tem uma NIA de menor do que 4, tá? Então, esse paciente mostrou, né, que o estudo mostrou que você fazer uma dupla antiregante plaquetária nas primeiras 24 horas e depois estender por mais 3 semanas, né, você vai ter um benefício em relação ao paciente que só fez AS, certo? Há um risco de você ter um novo evento menor, tá, nesse período. E também, alguns serviços extrapolam essa anticoagulação, essa dupla anticoagulação de 3 semanas para 3 meses, né, o tempo máximo que se faz no plantio antiregante plaquetária nesse grupo de pacientes. Lembrar que anticoagulação é importante também quando se é a indicação, que é basicamente o cardiembolismo, né, ou seja, quando eu tenho um AVC cardiembólico. A fibrilação lateral é a causa mais importante, né, ou seja, se eu tenho um cheiro de vasco maior do que um ponto, eu tenho indicação de fazer anticoagulação plena, se eu tenho trombo no ventrículo esquerdo é a mesma coisa, uma cardiopatia, cardiomiopatia dilatada com baixa fração de rejeção também, num paciente que já teve AVC, né, claro, se eu tenho doença valvar reumática, fálvula cardíaca metálica, ou se eu tenho um infarto agudo com trombo mural do ventrículo esquerdo, e a questão do FOP, com anergismo interatrial, que é um pouco polêmica, mas a gente claro que depende do tamanho do FOP, mas a gente tem indicação em determinados casos, certo? Bom, eu falei tudo isso para vocês sobre o AVC, eu fiz um resumo do que é o AVC para a gente relembrar isso, só que qual que é o contexto agora da pandemia, né, a pandemia e o Covid-19 no contexto do AVC? O que que houve, né, em alguns momentos? A gente tem poucas estatísticas ainda do ponto de vista epidemiológico sobre acesso dos pacientes, a gente não tem muito sobre isso, mas muitos pacientes realmente, por medo do vírus, eles, de ser contaminados pelos vírus, não procuram atendimento médico quando tem um déficit ou demoram para procurar, tá? Isso é uma coisa importante a se considerar, o paciente tem que ser orientado a procurar um atendimento médico quanto antes se tiver algum déficit neurológico, tá? Então, a preocupação com o vírus existe e ela é legítima, tem que se preocupar mesmo se contaminar e tomar todos os cuidados, mas procurar o atendimento médico aos menores sintomas de neurológicos, principalmente se for agudo, certo? Bom, agora a gente vai entrar na fisiopatologia, né, das manifestações neurológicas por Covid-19, né, que eu acho que é o ponto mais importante aqui da aula. Então, assim, a gente sabe que há o receptor da enzima conversora de angioscensina 2, né, o AC2, que foi o Gustavo, ele estava comentando bastante sobre ele, e esse é um receptor que tem a sua expressão em vários órgãos e tecidos no nosso organismo, certo? Desde as vias aéreas superiores, tanto quanto os rins, o intestino, o parêntoma pulmonar, tá? O endotélio vascular e também nos neurônios e nas células da glia, certo? Então, a gente, a presença do AC2 ou do receptor da ECA2, enfim, determina o tropismo do vírus, né, o tropismo viral e por que o SARS-CoV-2 acomete determinados órgãos, tá? Por que que ele faz insuficiência respiratória, por que que ele faz insuficiência renal, não só insuficiência renal, não é só por isso, obviamente, né? A gente tem mecânica de hiperperfusão também, enfim, dano endotelial, mas também o inseto, certo? Então, o SARS-CoV-2 tem uma glicoproteína na sua superiores chamada glicoproteína spike 1, que se liga ao receptor da angiocensina 2, tá? Nas células hospedeiras. E esse receptor, como a gente viu, também tá nos neurônios, nos astróces e nos óleos de endróces, tá? Tem uma outra proteína chamada TMPRSS2, que é uma proteína que é a proteína serina transmembrana, que ajuda, né, na ligação dessa, da spike com o receptor, fazendo com que o vírus entre na célula. Qual que é a diferença do SARS-CoV-2 para o SARS-CoV-1, que é o vírus da onde, né, partiu o SARS-CoV-1, assim, houve a mutação para o SARS-CoV-2, né? Qual que é a diferença? A afinidade para o receptor é muito maior no SARS-CoV-2, cerca de 10 a 20 vezes maior no SARS-CoV-2. Por isso que esse é um vírus que é muito mais infectante, né, ele é muito mais virulento nesse aspecto e ele tem uma repercussão clínica muito maior, tá? Além disso, esse vírus, ele teve um ganho funcional, um ganho evolutivo funcional na saída da célula, porque no local da clivagem, né, dele ali, ele tem um local de clivagem semelhante à furina na proteína S que está na membrana celular, o que ajuda o quê? Na fusão, essa proteína ajuda na fusão da membrana endossômica e o vírus se liga ali, ajudando ao quê? A o vírus sair da célula. Então, ele impede que a membrana ao sair da célula se mantenha íntegra e aí o vírus consegue sair mais fácil da célula e esse é o ganho funcional. Se ele sai mais fácil da célula, depois de infectá-lo, ele infecta outras células mais rapidamente também. Falando especificamente do sistema nervo central, a porta de entrada aqui é o bulbo olfatório. Muitos pacientes começam como um dos primeiros sintomas com digeusia, que é perda do paladar, e hiposmia, que é redução do olfato, tá? Por quê? Porque o vírus, ele entra na mucosa, você aspira o aerossol com o vírus e o vírus, ele vai entrar em contato com a mucosa do nariz e também com o bulbo olfatório, que está em cima da lâmina crivosa no nariz, né? E é aí que ele entra no sistema nervoso central. Essa é a hipótese mais aceita no momento, tá? Depois, o vírus, ele faz disseminação no sistema nervoso central por entre a fesa cinática, ou seja, ele entra no neurônio, o bulbo olfatório é um conglomerado de neurônios, e ele entra por ali e vai se disseminando de neurônio a neurônio, por entre a fesa cinática. Isso aqui é um slide que eu gosto bastante, que mostra aonde que está a expressão do receptor da angiocina 2 no nosso inseto. A gente tem essa expressão no córtex, bem preeminente, nos ventrículos, principalmente no córtex motor, mas não só, nos ventrículos, no giro do cingo, na parte mais posterior, no bulbo olfatório, como eu comentei com vocês, na substância negra, tá? Na região temporal, no giro mais medial do lobo temporal, e no bulbo, também, do trunco cerebral, certo? Essa afinidade e essa expressão do AC2, né, do receptor e essa afinidade do vírus do receptor nessas regiões cerebrais justificam em parte os principais sintomas ou complicações neurológicas da COVID-19. A começar pela anosmia que eu comecei com vocês, que eu comentei com vocês, que é a mais comum, né, o sintoma neurológico mais comum, até 88% dos pacientes fazem anosmia ou agiosia ou desgiosia. Cefaleia, também, muito comum, porque a gente sabe que a cefaleia, o mecanismo é, a cefaleia, ela é mediada por irritação das meninges, meninges também, mas também, que é, basicamente, existem dois tecidos que são, que são enervados pelo complexo trigeminal, que é a região que é responsável pela dor, né, o nervo trigêmeo que faz isso no nosso, no nosso, no nosso, nossa cabeça, né, então, são as meninges e os vasos, tá, o parêntese em si, ele não é enervado, ele não dói, né, o parêntese cerebral, só que aqui você tem uma alteração inflamatória que leva a cefaleia, encefalopatia também, e algumas vezes o vírus foi detectado, né, no líquor dos pacientes, mialgia, né, então, há também comprometimento periférico e síndrome de Villabarre, só que aqui é muito mais raro do que as demais, esses são os cinco mais comuns, só que não são os únicos, a gente também tem distúrbios do movimento relacionados, né, síndrome pós-covid, essa literatura tá crescendo, né, cada vez mais, a gente tem a síndrome pós-covid, a síndrome cognitiva, né, pós-covid, isso ainda tá indefinido, mas a gente tá estudando cada vez mais isso, né, e pra entender se isso é um mecanismo de lesão direta do vírus em algumas regiões cerebrais, por tropismo mesmo, como o lobo temporal, como eu mostrei pra vocês ali no slide, ou se é uma redução de neurotransmissores, né, difusa no nosso encéfalo, no nosso, na nossa fenda sináptica pra causar isso, né, e também transtornos neuropsiquiátricos, depressão, ansiedade, pós-covid. E aqui, o tema central da aula que são as doenças cérebro-vasculares, que tem uma prevalência de até 5,7%, tá, ou seja, o AVC. Então, esse slide é um slide que eu gosto bastante aqui pra mostrar qual que é a fisiopatologia da, do, do, do COVID e da, e na neurologia, das reflexões neurológicas do COVID, né, da COVID no sistema nervoso central. Então, a gente tem aqui, mais especificamente falando do sistema nervoso central e da barreira matricifálica. A nossa barreira matricifálica também, ela é composta por células endoteliais, certo? Ou seja, a gente também tem endotélio ali, e, como tem endotélio, a gente também tem o receptor da, da injustiência. O vírus se liga ali e ele acaba fazendo uma lesão endotelial, né, na barreira matricifálica e, o que acaba, o que promove um, uma, é, tempestade de cetocinas, como a gente sabe, né, mediada por macrófagos e outros, outras células do sistema imune, principalmente, de terolucina 6, mas também terolucina 10, TNF-alfa, né, terolucina 1-beta. Essas interolucinas aqui, elas vão fazer com que a gente tenha uma piora, né, da, da, uma ativação da cascaça de coagulação, também por meio do complemento em si, e aí eu tenho o quê? Aumento do fator de vão-villian-brand, que é um fator importantíssimo na agregação plaquetária, deposição de fibrina e ativação plaquetária, tá, por dano endotelial. Então, um dos mecanismos principais do AVC aqui na COVID é dano endotelial, disfunção endotelial, fazendo trombose, fazendo um aumento da, da, do estado protrobótico e fazendo oclusão dos vasos, certo? Mas não só isso, não só isso, essas citocinas, elas também acabam por fazer uma lesão, uma ativação, aliás, local da micrógrima, tá, e essas células são importantes porque elas, elas fazem regulação de alguns neurotransmissores, de receptores, também, no nosso encéfalo, então, há depressão de neurotransmissores como a serotonina, a dopamina e a anorepinefrina, há aumento, né, da, do glutamato, e tudo isso pode ser uma das causas, pode ser, a gente não tem uma conclusão disso ainda, é, uma das causas que o paciente tem alteração neuropsiquiátrica, tanto cognitiva quanto neuropsiquiátrica na COVID, tá? Então, falando um pouquinho do AVC nos pacientes com COVID, a incidência, como eu falei, é de 5,7% de AVC em pacientes com COVID na forma grave, tá? O interessante desses pacientes é que a oclusão de grandes vasos foi duas vezes maior do que os pacientes na mesma faixa etária, tá, sem COVID, então, cerca de 46% aqui, de aumento, né, então, é duas vezes maior, então, geralmente, o AVC na COVID, boa parte das vezes, é de grande vaso, e aí você considera a trombectomia mecânica como uma possível opção terapêutica. você também tem múltiplos territórios vasculares, o que sugere que os pacientes tenham, sim, uma disfunção sistêmica do endotélio, né, cerebral, da vasculatura, do parêntema cerebral, certo? Então, é uma disfunção sistêmica, né, e geralmente é criptogênica porque naquela classificação que a gente mostrou lá atrás, de Toast, você investiga tudo, o paciente, ele não tem a tristlerose, ele não tem fonte cardioembólica, mas ele tem o AVC de múltiplos territórios. Mortalidade, geralmente, é alta nesses casos, sei que 50% dos casos na COVID grave que fazem AVC, até porque muitas vezes a gente faz a, os estudos mostram que a gente faz a terapia de reperfusão, só que o paciente trombosa novamente o vaso, tá? a gente faz uma trombose, ele, ele, é, remite, né, na trombose, na oclusão arterial. Há um aumento nesse nesse transformação hemorrágico de cerca de 10%, né, e todas as faixas podem ser acometidas, né, mostrando também a um estado de hipercoagulabilidade, não só pacientes idosos, apesar de que os pacientes idosos são os pacientes que morrem mais de AVC. Esse é o principal estudo, né, que avaliou o AVC isquêmico, principalmente, mas não só, ele, é uma meta, é uma mais sistêmica que avaliou vários estudos, várias, várias coisas, e avaliou não só AVC isquêmico, mas também AVC hemorrágico, certo? E o que a gente mostra, qual que é o resumo aqui desse artigo? A gente tem nos pacientes, os pacientes que tiveram AVC, né, abaixo de 50 anos e tinham COVID, boa parte deles não tinha fator de risco cardiovascular, tá? Então, eles não tinham nenhum fator de risco para AVC, 41% dos pacientes com AVC isquêmico e 45% de todos os tipos, tanto isquêmico quanto hemorrágico, tá? 50, metade dos pacientes não tinham sintomas de COVID, o que é interessante, é um dado bastante interessante do paciente jovem, às vezes o paciente não tem sintomas de COVID, né, clássicos, sintomas clássicos de COVID, o paciente faz um AVC e a mortalidade intrahospitalar foi alta, né, 20, mesmo o paciente jovem, 27% dos pacientes com AVC isquêmico e na totalidade dos AVCs 21%. Como é uma oclusão de grande vaso, um quarto dos pacientes foi submetido a atrobectomia mecânica, tá? Só que o desfecho não foi bom, a mortalidade foi de 50%, os pacientes morreram bastante de AVC nesse grupo. Os grupos de alto risco, então os pacientes idosos, os pacientes que tinham fatores de risco cardiovascular, então, os pacientes tiveram um AVC, tiveram uma mortalidade, uma, aliás, os pacientes com AVC e COVID, a grande maioria dos pacientes mais idosos tiveram um fator de risco pelo menos, né? Sintomas graves, então, de COVID, né? Então, esses pacientes mais idosos, eles tiveram mais, uma forma mais grave da doença, tá? e a mortalidade intra-hospitalar foi maior também, tá? Então, 48% dos pacientes que tiveram AVC foram óbvios, né? E, nesse grupo grave, a minoria foi de pacientes com menos de 50 anos, então, a grande maioria desse grupo grave aqui foi pacientes com mais de 50 anos, certo? Ou seja, resumindo, para fins de tratamento, a gente ainda não tem, além dos protocolos que a gente conhece, né? Tratamento do AVC esquêmico, aqui eu estou falando do tratamento do AVC esquêmico na fase aguda, nada muito novo, a gente segue o que a gente tem, né? De protocolos e de terapêuticas. Porém, é importante, como até o Gustavo falou, monitorizar o detímero, é importante você, nos pacientes graves, obviamente, e é importante também você sempre estar atento para sinais neurológicos agudos no paciente grave, principalmente internado, porque ele pode estar sofrendo também fazendo o AVC. E aqui eu termino, eu encerro a aula de hoje esperando que a nossa vacina chegue quanto antes para todos, né? Que eu acho que na verdade o único jeito a gente superar a pandemia é com a vacinação, com as medidas de isolamento e distanciamento social que a gente já está tomando. Era isso, pessoal. Muito obrigada, professor Igor, pela aula incrível que o senhor nos deu. Foi muito enriquecedor e realmente incrível, foi maravilhoso mesmo. Agora nós vamos abrir para o tempo de perguntas, mas vale a pena dizer que várias dúvidas que nós tínhamos, o senhor respondeu durante a aula, mas a Bruna Felber pergunta, doutor Igor, por que fazemos o manejo do paciente com AVR isquêmico permitindo um leve aumento da pressão arterial? Isso não aumentaria o edema cerebral do paciente? Não, boa pergunta. A gente, a explicação para isso é aquela fórmula da perfusão cerebral, a gente precisa permitir que o paciente na fase aguda, está na fase aguda. Tem uma pressão arterial um pouco mais elevada para que a gente possa manter principalmente a área de penumbra, que é aquela área que ainda não morreu, perfundida, até que a gente tome uma medida terapêutica adequada, certo? Isso não aumenta o edema, porque o edema, a gente tem dois tipos de edema, o citotóxico e o vasogênico, né? No primeiro momento a gente tem o edema vasogênico e depois a célula vai morrendo e vai extravasando o edema citotóxico, certo? Isso não aumenta. É claro que a gente vai sempre monitorizar o paciente e em pacientes que têm principalmente um AVC mais extenso, tanto o edema citotóxico quanto o vasogênico, ele pode fazer o perfusão craniana. E nesse caso a gente tem que fazer cronectomia descompressiva no paciente que se tiver um AVC que a gente chama de maligno, que é mais que dois terços do território cerebral médio. Então, assim, é preferível que você mantenha a pressão arterial mais elevada nessa fase aguda para tentar salvar o tecido que ainda não foi, que não morreu, não necrosou. Ok. O Guilherme pergunta, doutor, tem como se recuperar após seis meses com perda de olfato ou paladar? Boa pergunta. Isso, existem pacientes, alguns estudos mostram que o paciente fica com, muitos pacientes têm hiposmia persistente depois de seis meses, tá? O que a gente faz é um treino olfatório para o paciente que é expor ele a cheiros, assim, mais, alguns cheiros determinados, tipo café, né, perfumes, canela, cheiros fortes, então há um treinamento para você readquirir isso. Alguns pacientes não recuperam totalmente, tá? Alguns pacientes recuperam, mas é possível com seis meses fazer com certeza, tem que procurar isso e fazer o tratamento. Muitos pacientes também relatam um cheiro ruim, né, no nariz, né, depois que tem Covid, não é nem a hiposmia, é um cheiro estranho, um cheiro ruim no nariz. Isso é justamente por esse mecanismo alterado ali de condução do estímulo olfativo para o corte cerebral, né, e a gente, o cérebro não consegue interpretar direito aquele estímulo que está chegando de maneira desfuncional, digamos assim, no córtex, né. Então, professor, foram essas as perguntas. as outras dúvidas o senhor respondeu durante a aula, então, muito obrigada pela dedicação e por ter aceito o convite, participado, a gente agradece muito. E agora nós vamos finalizar. Julia, só respondendo uma última pergunta ali, eu acho que a Bruna perguntou agora sobre quais cidades neurológicas a gente deve ficar tendo um paciente hospitalizado com COVID. Na verdade, no paciente hospitalizado em COVID em especial, porque a gente sabe que há um risco aumentado de fazer, inclusive tem um estudo que diz que o risco de você ter a COVID-19 é um fator de risco independente para fazer AVC, tá. Então, assim, o que a gente tem que observar? Primeiramente, déficit motor novo, tá, alteração de fala, alteração de equilíbrio, paciente que tem alteração perda visual súbita, que é uma neurose, isso é uma das coisas, e alteração da senso-percepção, senso-percepção não, do nível de consciência, falando mais tecnicamente, do nível de consciência, o paciente rebaixa, principalmente o paciente grave, tá, o paciente que está na UTI, às vezes entubado, é difícil, às vezes, né, você chegar nisso, né, às vezes o intensificador não suspeita, mas a gente tem que sempre ficar atento a uma pressão arterial que está mais elevada e a gente não explica muito bem, né, ou o paciente tem alteração da reatividade pupilar, ou o nível de consciência dele mudou, entendeu, então, mais que dois, uma queda de, mais que dois pontos no glasbo, por exemplo, já é um indicativo de que eu tenho que fazer uma tomografia, entendeu, porque pode estar acontecendo alguma coisa ali. Sim. Acho que agora a gente finalizou, as perguntas. 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 Muito obrigada de novo, professor. A gente vai finalizar por aqui. Também queria agradecer a todos os ouvintes, né, que tiveram interesse nesse evento. A gente se vê numa próxima, então, muito obrigada, gente. Espero que tenha um problema. Obrigado. Obrigado a vocês, tá bom? Um abraço. Tchau. 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 Tchau.